Eu quero falar com você que é o pessoal aí do confinamento, que precisa fazer uma ração de altíssima qualidade. Então o farelo da Zamp se diferencia demais no mercado. Você sabe porquê? Devido à proteína bypass. Com certeza você ouviu falar. Nas análises do farelo da Zamp, a gente consegue entregar em torno de 75% a 85% de proteína bypass. Isso é sensacional! É uma proteína que não é degradada no rumen, mas sim no intestino do animal. O animal vai gastar menos energia e absorver mais. Então imagine só você adquirir um farelo do método convencional por extrusão, mas com altíssima porcentagem de proteína bypass. Ficou interessado? Entre em contato com a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente vai estar explicando passo a passo sobre proteína bypass que está incluída no nosso farelo.